Uma das perguntas que mais nos fazem aqui na Alquimia Farmácia de Manipulação é Com quantos anos eu devo começar a suplementar colágeno? Colágeno hidrolisado, vejam bem. Estudos comprovam que a partir dos 30 anos, nossa produção de colágeno começa a diminuir. Logo, devemos consumir, ou melhor, suplementar colágeno hidrolisado a partir dos 30 anos. Não só colágeno hidrolisado, mas um bom creme facial para que comecemos então o processo de manutenção do tecido Para que lá, daqui a 20, 30 anos, a nossa pele esteja em ótimas condições. Uma pele saudável, bonita e que não mostre a sua verdadeira idade. Tá ok? Fica a dica da Alquimia Farmácia de Manipulação. Desde 1993, contem conosco. Podem ligar, mandar WhatsApp. Estamos aqui para atendê-los. Obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço.